Oi gente, oi turma 301, tudo bom com vocês? Terceirão, aqui é a Rafaela, professora de sociologia e na aula de hoje nós iremos realizar o aprofundamento de conteúdos dos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar, então vamos lá. Capítulo 3, gente, um capítulo importantíssimo, ainda mais vocês que estão concluindo o ensino médio e a gente refletiu, conversou sobre trabalho e sociedade, certo? O trabalho tem uma concepção, um valor diferente entre as diferentes sociedades, esse foi o nosso ponto de partida do capítulo. Depois, nós falamos sobre as relações de trabalho segundo Karl Marx, que é um exercício que a gente também já realizou em diversos outros momentos, já que o Marx usa muito para fazer as análises e as contribuições dele a ideia da luta de classes, da ideia da constituição do capitalismo e das relações de trabalho. Falamos sobre o que é trabalho, já que é o cerne do capítulo, depois sobre o trabalho e a modernização do mundo. E para a gente entender como o trabalho se modernizou, a gente teve que retornar nas antigas sociedades para poder chegar nas sociedades capitalistas, que inclusive é onde a gente está inserido. Dentro dessas relações de trabalho na sociedade capitalista, os nossos amigos, o Weber, o Marx e o Durkheim, também fizeram suas contribuições, o Weber relacionando o capitalismo ao protestantismo, o Marx falando da exploração da força de trabalho inerente à sociedade capitalista, e o Durkheim considerando a divisão do trabalho como uma forma de solidariedade e não como um fator de conflito, completamente oposto das proposições do Marx. Depois falamos sobre a transformação do mundo do trabalho, onde a gente retoma conceitos muito trabalhados, tanto em história quanto em geografia, falamos sobre fordismo, taylorismo, pós-fordismo, que a gente também chama de toyotismo, o trabalho no Brasil e a caminhada no trabalho no Brasil, o trabalho no Brasil de hoje e também falar de trabalho, infelizmente, também é falar sobre desemprego. O nosso aprofundamento vai ser sobre a definição de trabalho, já que a gente falou tanto sobre isso ao longo do capítulo, não tem como a gente não se aprofundar exatamente da definição do que é trabalho, tanto que o início do capítulo já foi refletindo sobre a ideia que o trabalho existe para fazer nossas necessidades, que não são necessariamente necessidades financeiras, tanto que a gente sabe que tem pessoas riquíssimas que se mantêm trabalhando, tanto que a gente também sabe que tem outros trabalhos que a gente realiza ao longo do nosso dia a dia e que também não são trabalhos remunerados, mas são necessários. Então, a gente definiu o trabalho como sendo o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Mais uma vez, percebam que eu falei determinado fim e não um salário. O trabalho assalariado já é pós-revolução industrial, e, inclusive, vai se diferenciar do trabalho e sociedade de pré-capitalistas na relação do trabalhador com o seu trabalho ou com o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque nas sociedades pré-capitalistas a gente tinha uma ideia, uma concepção social do servo de um senhor feudal que trabalhava na terra e ele produzia o seu sustento. Ele produzia o que ele iria consumir e cedia para o seu senhor um tributo, uma parte daquilo que ele produzia. Já o trabalhador assalariado trabalha em função de uma moeda, de uma quantia monetária no final do mês, e é essa quantia que vai poder fazer com que ele compre o seu sustento, que ele tenha acesso ao seu sustento. No capítulo 4, falamos sobre estrutura e a estratificação social de formas de como diferentes sociedades se organizam. Então, o ponto de partida foi definir estrutura e estratificação e depois nós fomos conversando sobre diferentes sociedades e como elas se organizavam. Falamos sobre as castas indianas, sobre os estamentos nas sociedades feudais, falar sobre estrutura social é falar também sobre pobreza. chegamos em tempos mais atuais falando da sociedade capitalista e o sistema das classes sociais, no qual nós estamos inseridos, as reflexões e as contribuições da sociologia para o estudo e entendimento dessas classes sociais, as oportunidades e a estratificação, e, por fim, ali na reta final do capítulo, falamos sobre as desigualdades de áreas que mostram poder ou que são muito bem valorizadas na nossa sociedade, que é a ideia de riqueza, prestígio e poder. Porque, para você ser bem-sucedido, não necessariamente você vai estar ali atrelado só a dinheiro, mas vai ter outras dimensões, de riqueza, prestígio e poder. E, por fim, falamos sobre as desigualdades sociais no Brasil. Nosso aprofundamento vai ser entender, voltar na ideia do que é uma estrutura e do que é uma estratificação social, que é exatamente ali o centro do nosso capítulo. A estrutura social é o que define determinada sociedade, certo? Ela vai se constituir da relação de vários fatores que vão estar interligados entre si, tá, gente? Que vão estar ali em constante relação. Então, a gente vai ter fatores econômicos, políticos, sociais, religiosos, culturais, e essa estrutura vai dar toda uma cara para cada uma das sociedades. Já a estratificação social vai ser uma ideia que, como os grupos sociais, eles são classificados em camadas, certo? Ou seja, a gente vai ter uma ideia de hierarquia, tá? Então, para estudar a estratificação, a gente deve verificar como que aquela sociedade se organiza em termos de estruturas de apropriação, ou seja, em termos econômicos, em termos de dominação, que a gente está falando aqui de relações políticas, mas também vai ser influenciada por outros elementos, como, por exemplo, religião, a ideia das instituições, né? Escola, ligadas à igreja, etnia, e que tudo isso vai influenciar no processo de hierarquização, né? De como esses estratos, essas camadas, elas se organizam. Essas semelhanças e diferenças são produzidas pelos diferentes processos históricos, beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui o nosso vídeo de aprofundamento de conteúdos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.